oi meninas boa noite boa noite biel hoje é sábado dia 13 né amor sim agora são 7 horas da noite vou começar um blog pra vocês não comecei mais cedo porque tirei pra descansar com o biel em casa também com minha mãe tirei pra descansar um pouco estava bem cansadinha já que limpei a casa ontem à noite até grave pra vocês provavelmente já está no canal então começar agora às 7 horas a gente tem lá no shopping dá uma volta né amor a gente vai jantar eu vou falar pra vocês nosso sábado e o nosso domingo amanhã já convido vocês a deixar esse like se inscreva aqui no nosso canal e siga nas redes sociais é muito importante principalmente no instagram eu sempre vejo vocês tudo que está acontecendo por lá e se você chegou aqui agora seja muito bem vim eu me chamo viviane barbosa tem esse bebê lindo chamado gabriel de um ano e três meses completo um ano e quatro meses esse mês já a gente olha como voou o casal com meu esposinho do corte não vai dar pra vocês verem não ficar virando muito porque está com flash ele está dirigindo sou dona de casa no nosso canal a gente fala sobre maternidade blog faxina dicas de zona de casa comprinhas e um pouco de cada coisa e é isso seja muito bem vindo vem fazer parte da nossa família um super beijo e vamos pro vídeo tchau beijo tchau looks like we've come to the end of the road there's no point in running away now i'd rather sleep until the storm is gone She'd rather be shooting at me now I know it will End up in anger I don't think we grew up We just became older She's aiming her words Ready to fire I don't think that bullets Will bring back desire Chegamos aqui Eu acho que não Eu tô com frio Vai de elevador Vai de escada De escada mesmo Pega ele no colo A gente chegou aqui Não é aqui né Não E a gente vai descer de escada mesmo Fazer um exercício A gente vai dar uma voltinha aqui Que ainda acerte pouquinho A gente janta muito cedo Eu deixei aqui em casa depois Tá com fome né amor Verdade O Gabriel tá muito lindo Eu vou mostrar ele pra vocês depois Ele é lindo né Mas hoje ele tá mais Isso Toma e morriu Tchau Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oh, pack my life inside a car Hit the button, drive real far Put that record only like Oh, I'm dreaming of you I dream of a new night Oh, fights in the dark till we see the sunlight My love, it's you and I Close, close and come at this fight Oh, so reach for the stars cause we're aiming high You can't wait to see me now Cause lately you've been feeling down You lay awake alone at night Oh, 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 oh Park your life inside a car Aqui meninas, a fralda da Pampers, ó Vou levar o pacotinho desse Fabial Tá R$17,00 Cuidado aí Eu vou levar a M porque a M ainda dá nele A G também Mas a M fica certinho Ó o lincinho da Pampers também, ó, R$7,99 O negócio daqui que tem bastante promoção E é isso Agora quem vai narrar sou eu Estamos a caminho do campo de amamentação Que o Gabriel está todo tenso Gabriel está nervoso Vamos ver Então meninas, acabamos de sair aqui do shopping, né amor Acabamos que não pegamos a fralda, né Gabriel começou a fazer um escândalo, né, do Americano Tava uma fila enorme Nunca vi uns cachos tão lerdo pra atender Aí tinha um casal na frente, né amor Hippie Aí depois eu encontrei com a mulher O cara parecia o Gabriel Pensador, né amor Aí a gente encontrou com eles Depois lá na salinha de trocar a fralda Que eu fui dar mamar com a Gabriela Ela tem uns poltronas Aí ela também estava dando de mamar com o menininho dela A gente ficou conversando, trocando uma ideia, né amor Casal a gente boa pra caramba Vanessa é o nome dela E é isso Agora a gente está indo lá jantar A Gabriela está bem irritada Está com sono, está com fome Aí eu só passei na Daiso Depois que ele ficou mais quietinho Ó, está até aqui o papelzinho A da Daiso E eu peguei essa concha de feijão Ó a Daiso Porque a minha está um horror Ela é de silicone, ó Deu R$14,00 Achei bem bonito Só não peguei as outras Porque nossa, está... Sim, R$14,00 pra pegar um monte E ia dar caro, né amor Mas é maravilhoso Isso aqui vai durar muito Né vida É isso E no centro é bem mais caro Isso aqui é uns R$20,00 A Daiso Está com R$13,99 Agora a gente está indo lá jantar Vou filmar lá pra vocês A Gabriela está um cocô E é isso Então meninas O restaurante que a gente via Está lotado Né amor Sim Brincando a gente ia ficar Umas duas horas ali esperando Pra entrar pra comer Nossa, eu nunca vi ele tão cheio Mas ali não daquele jeito Né A gente vai achar um lugar pra comer Que tem a caldinha, né Por causa do Gabriel Pra poder dar jantar pra ele Se a gente não achar Eu vou gostando pra vocês Que a gente vai fazer Ai que triste Estava tão animado Gostando de comer ali Fazer o que, né É a vida Nada do jeito que a gente quer É da vontade de Deus Não é isso Não pode reclamar, né Não pode reclamar A gente sabe Não pode reclamar Deve estar dando algum livramento Pra gente Não era pra gente estar ali Eu penso assim, né E é isso Daqui a pouco Estou morrendo de fome E eu então nem se falta Adinho Bom dia, meus amores Hoje já é domingo Eu não voltei ontem Pra falar com vocês No sábado, gente Porque Eu peguei uma gripe Muito forte Eu tô até rouca Não sei se é porque Na sexta-feira Eu fiz faxina em casa À noite Mexi com água Lavei banheiro Na hora que eu cheguei em casa Eu fui começando a me dar Uma dor no corpo Uma dor no corpo Uma dor no corpo, gente Nariz escorrendo Uma dor de cabeça O Gabriel irritado Porque dormiu aquela Meia hora olhando o carro O Gabriel foi dormir Duas horas da manhã, gente Sério A gente não foi jantar A gente não foi jantar Porque a gente preferiu Ir almoçar hoje Porque o Gabriel vai aproveitar mais Tá de dia Tá sozinho Aí a gente vai no restaurante Ali em Monterrobatos Tem parquinho Pra ele poder brincar Então a gente preferiu Não jantar Pegamos uma pizza Fomos pra casa E estamos saindo agora Pra almoçar E eu vou estar filmando Pra vocês Da continuidade no vlog Eu tô bem basiquinha Tô com vestido comprido Aqui ele tem essas fendas Aberto Agora no restaurante Eu mostro pra vocês Aí amarei essas jaquetinhas Porque se fizer frio Tô com o meu all-star O Gabriel também tá com o conjuntinho Amarelinho dele Que não tá nem muito calor Nem frio Aí chegando Eu vou levar pra um shortinho nele E uma camisetinha Pra ele poder Brincar Estamos levando O brinquedinho dele Tá lá atrás E é isso meus amores Eu venho mostrando pra vocês O que a gente vai fazer Eu vou levar pra um shortinho nele 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 Pega, Gabriel Pega, pega Ó Safanei duas músicas Já comemos pra caramba Olha a nossa mesa Que bagunça Parece que foi umas 20 pessoas Que comeu aqui Agora a gente vai ali fora Com o Biel Pra ele brincar Né? Sim E vamos embora Já tá a rede ali É então Vamos lá Então meninas Ó A gente tá aqui atrás Tem uns cães Aqui Olha que bonitinho Esse Tipo um poço Né? Olha que legal Tem rede Tem uma carrocinha Tem uma carrocinha Bem bonitinha E aqui tem um monte de galinha Tem pesqueiro aqui também Olha quanto cocó O Gabriel adora galinha Olha o patinho ali Olha o patinho ali Olha o patinho Biel Olha o pipiu Filho Olha quanto pipiu Tem um brinquedinho aqui Tem areia Bem bonitinho E eu vou ver pra tirar uma fotinha aqui Com o Biel Se ele deixar Vamos ver Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL